A casa dos seus sonhos em um dos melhores condomínios de Belém, o Lionville, fica localizado na Mário Covas, ao lado do Pesca e Pag, e bem pertinho dali, o Instituto Adventista, o Açaí Atacadista da Independência e a região da Augusto Montenegro. O condomínio é simplesmente maravilhoso, guarita 24 horas, um grande espaço no residencial, para você fazer suas caminhadas, passear com a sua criança, com seu pet, práticas de esporte, contato com a natureza, tem até um bosque ali para você relaxar escutando o canto dos pássaros. E a casa é um espetáculo, são três quartos, sendo uma suíte com closet, e ali você organizar todas as suas roupas, os seus adereços e ficar maravilhoso e maravilhosa para uma programação. Tem até placa solar para te proporcionar economia de energia e ligar os seus elétrons à vontade. E para finalizar, no quintal, para deixar muito mais saboroso o seu momento de folga, tem um delicioso espaço gourmet para você curtir bastante com a sua família e amigos. Gostou? Então me chame agora, venha conhecer essa casa e fazer dela o seu novo lar.